Donas de casa, empregados domésticos e profissionais da área de alimentação podem fazer pela internet um curso de boas práticas na hora de manipular os alimentos. A ideia é evitar o risco de contaminação e garantir alimentos mais seguros. Há 17 anos, o Wilton tem um ritual diário quando chega ao trabalho. A primeira providência é pôr uma touca, depois lava bem as mãos com sabonete bactericida e para abrir o lixo, só usa o pé. Tudo para não se contaminar. Isso porque o Wilton é chefe de cozinha de um restaurante de Brasília. Passa os dias rodeado de alimentos que, em algumas horas, serão servidos aos clientes. A preocupação dele com higiene, manuseio de carnes e verduras, além do preparo dos pratos, é repassada aos outros integrantes da equipe. É super importante você trabalhar o alimento com segurança, porque você pode evitar uma epidemia no restaurante deles. Por exemplo, você serve 100 refeições no dia. Se você servir o arroz do outro que não está em uma condição adequada, você pode fazer sem pessoas passarem mal. Se você trabalha correto, se você verifica, se você checa todos os dias a condição de cada alimento antes de você mandar para a mesa do cliente, você evita um transtorno enorme. Para divulgar as boas práticas na manipulação de alimentos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou um curso na internet que dá orientações sobre como armazenar, preparar e cuidar dos alimentos. As dicas valem para profissionais que trabalham, por exemplo, em bares, restaurantes e lanchonetes. E também para donas de casa e empregados domésticos. A partir deste mês, o curso de capacitação na manipulação de alimentos está disponível no site da Anvisa. O conteúdo completo possui oito módulos, com carga horária de 12 horas. E para receber o certificado de conclusão, o participante deve ter 70% de aprovação nos módulos. A agência entende que como fator preponderante para que nós tenhamos alimentos seguros é a capacitação dos manipuladores. Porque tudo depende deles. Então, tendo manipuladores capacitados, com certeza nós vamos ter alimentos mais seguros. Para você saber todos os detalhes do curso de boas práticas de manipulação em serviços de alimentação, basta acessar o site da Anvisa.